Zefa e seu Tico Leonel conseguem se entender. O chapéu é esse? É de Ariosto. O que esse filho de uma égua tava fazendo aqui? Nem eu sei. E Blandina dá o golpe de mestre no filho dos Leonel. Tu me perdoa. Perdoa. Tu vai ter que me reparar por isso. Tu vai doar a tua parte da Gruta Azul. Pra mim. Hoje, no Rancho Fundo.